Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu tenho um convidado muito especial, é um profissional que nasce na tecnologia, constrói a sua carreira dentro da área acadêmica, mestre e já está finalizando o seu doutorado. Seja muito bem-vindo, Gilmar. Agradeço o convite, um abraço a quem acompanha pela ITV, assim como quem acompanha pelo canal, a querida professora Eike Abelon, um abraço a todos. Muito bom ter você aqui, eu tenho certeza que os nossos telespectadores poderão se inspirar na sua história, muitos profissionais vêm da área da tecnologia e às vezes não conseguem enxergar todas as vertentes que a área da tecnologia pode nos proporcionar dentro do ambiente profissional. Então, para que as pessoas lá de casa conheçam um pouquinho mais quem é o Gilmar, se você pudesse apresentar para o nosso telespectador, contar para eles onde você nasceu, como é que foi a vida do Gilmar. Depois nós vamos querer saber quais foram as habilidades que o Gilmar desenvolveu para chegar onde você chegou. Fica à vontade. Olá, eu sou o Gilmar Cardoso, eu sou natural de Presidente Prudente, embora eu só nasci lá também, não cresci. Minha família se mudou para São Paulo, quando eu era bebê, e nós moramos lá até mais ou menos uns oito anos de idade, né? Na sequência nós mudamos para Mairinque, que é aqui na região interior de São Paulo, perto de São Roque. Então, boa parte da minha infância foi em sítio, foi um negócio bem interessante, bem rico. Eu fiz o meu primeiro grau, escola pública. Isso em Mairinque. Isso em Mairinque. Escola Professor Acio Ribeiro, boas lembranças de lá. Meu ensino médio eu fiz em Sorocaba, na escola Rubens do Fernando Prestes, que era uma escola que fornecia o curso técnico de processamento de dados. Sim, uma escola muito boa. Isso, tinha o Rubens de Faria, perto da rodoviária, e o Fernando Prestes era dobradinho nos cursos técnicos. Eu fiz processamento de dados, e é aí que se iniciou a minha vida na tecnologia. A sua história, você estava com quantos anos, Gilmar? Ah, 16 anos. Tá. Aquela história de sair de casa, ir para uma cidade vizinha. Tudo novo, né? Tudo novo, né? Aquela rebeldia, quero sair de casa. E morei em Sorocaba. Segundo ano do colégio, eu recebi uma proposta de um professor. Meu colega Eduardo Flacker, ele tinha uma empresa de sistemas em Sorocaba. Ele era professor no Fernando Prestes. Segundo ano, ele me convida para fazer estágio na empresa dele. O que? Isso em 90, 94 eu fiquei sócio dele na empresa. Na sequência, eu fiz graduação em administração na Uniso. E não foi para a área de tecnologia na graduação? Não, eu tive um olhar diferente, porque todos os meus colegas que estudaram comigo no colégio técnico foram para a FATEC, que eles queriam fazer o curso de análise. Análise de sistemas, isso. Eu pensei diferente, falei, eu quero fazer administração porque eu quero trabalhar para mim. Eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter minha própria empresa. Então você já tinha essa veia empreendedora? Já, já. Eu sempre quis ter negócio próprio. Na tua família tem algum empreendedor ou não? Seus pais? Não, meus pais eram pessoas mais simples, pessoas de origem rural. Então era outra mentalidade. Mas eles sempre incentivaram os filhos que estudassem, que trilhassem algo nesse sentido. Tanto que hoje todos os meus irmãos são empresários. Quantos irmãos vocês são, Gilmar? Somos em três, eu sou o mais velho. Mais três, dois homens. Dois homens. Você e mais dois homens. Eu e dois homens. Então todos seguiram pela área do empreendedorismo. Graças a Deus está tudo muito bem. Tudo muito bem, que bom. E eu me formei em 98 na Uniso. Fez o bacharelado. Fez o bacharelado. No final de 98, eu retorno para Itu, minha família morava em Mairinque, mudou para Itu. Então eu mudei o eixo. Fiquei seis meses com eles na volta. E na sequência, eu comecei as minhas atividades aqui em Itu. Enquanto empresário? Eu comecei no sentido de sentir o mercado. Para ver o que eu poderia desenvolver aqui. Se eu permaneceria seguindo o que eu fazia em Sorocaba, eu começaria algo novo. E lá em Sorocaba, o que a sua empresa fazia, Gilmaria, especificamente? Você desenvolvia os sistemas ou não? O forte da empresa era o desenvolvimento de sistemas. Desenvolvimento. Então a gente tinha sistema industrial, tinha sistema na área médica, tinha sistema na área comercial. E quando eu vim para Itu, eu do zero, comecei do zero, eu desenvolvi sistemas para a área comercial e industrial. Em 99, finalzinho de 99, eu abri a minha empresa aqui em Itu, em sociedade com a minha esposa. Ok. Daí você encerra a sociedade de Sorocaba ou não? Eu saí da sociedade de Sorocaba em 98, quando eu encerrei a faculdade. Entendi. Fiquei um tempo em Itu. Final de 99, eu abro a minha empresa em conjunto com a minha esposa. Bacana. A minha sócia é terna. E desde então, a gente vem desenvolvendo, foi desenvolvendo a empresa. Em 2001, eu comecei a lecionar no SEUNSP. Ah, tá. Daí que foi a sua entrada na docência. A entrada na docência entrou um pouquinho antes. Porque na empresa de Sorocaba, nós desenvolvemos alguns cursos. Então nós tínhamos parceria com algumas empresas. Por algumas vezes eu dei aula em Tietê. Então a minha primeira experiência na docência foi aí. Foi aí, tá. Da aula específica da área de informática. É, que era o momento, né, do pacote office. É, hoje quando você... Essa tecnologia é extremamente moderna, celulares, etc. Na minha época era monitor de fósforo verde. Era... Isso mesmo. A gente estava nos primórdios da tecnologia. Era o DOS. Isso. Então eu morei aqui em Itu até 2008. Na sequência eu mudei para Salto. Eu moro lá até hoje. E continuo com essa empresa de consultoria. E também desenvolvo alguns projetos em paralelo com a minha esposa. Ela trabalha na área de saúde. Então a gente tem alguns projetos em conjunto. Ela é terapeuta, homeopata. Então a gente faz algumas coisas juntos. Que bacana. E aí você entra para a docência dando aula no seu OSP e ali começa uma carreira? Ou você fica como professor? Então eu começo como professor no Colégio Técnico. Se você lembra do Voaon. Sim. Que era a época que tinha o Técnico em Processamento de Dados. Isso. Aí você tinha Administração, Contabilidade. Então nós fazíamos uma rotação. Você tinha aulas de Informática em diversos cursos. Isso. Tinha até o Donto, eu acho. Técnico na área de Odonto. Alguma coisa assim. O meu foco era mais no, era o foco maior mesmo, era no curso de Informática. E a gente tinha algumas aulas na área de Administração, Contábeis. Então a gente tentava criar um cenário que você conseguisse integrar a todos esses cursos. Certo. Em 2005 eu fui convidado pelo reitor do SEUSP na época para implantar um sistema que eles haviam comprado, que era o TOTS. Sim. Então eu saio da docência e entro na área administrativa. E na área administrativa eu desenvolvi todo um cenário, né? Eu comecei como coordenador do setor de sistemas que não existia, foi criado do zero. Passado um tempo eu também integrei a gerência de operações e fui acrescentando funções, né? Você vai trabalhando, você vai desenvolvendo as coisas, o pessoal vai confiando e vai dando mais abertura. Até final de 2005, quando o grupo é comprado pela Cruzeiro do Sul. Ok. Aí nesse momento eu sou convidado pelo pró-reitor, o professor Ricardo Calegari, a retornar para o acadêmico. Aí você volta para a sala de aula ou não? Sim. Volta para a sala. Eu desenvolvi algumas atividades na parte da assessoria. Sim. E volto para a sala de aula, agora no nível superior, nos cursos de graduação. Foi também o momento que eu pude desenvolver o mestrado. Sim. Desenvolvemos o mestrado na Cruzeiro do Sul em São Paulo. Muito bom. Finalizei o mestrado e agora, nesse momento, fazendo o doutorado. Que bacana. E o doutorado tem um pezinho na tecnologia ou não? O mestrado, o enfoque era no ensino de ciências. Ok. Mas uma das áreas de pesquisa é tecnologia. Ok. Então eu desenvolvi um tema, trabalhei e também desenvolvi um software para ajudar na aplicação dessa metodologia. E no doutorado eu tomei isso como base para construir um método novo. Então vem coisa muito legal por aí. Eu acredito. Eu falo que a minha experiência de doutorado acaba proporcionando para a gente não um conhecimento raso, né Gilmar? Algo extremamente profundo. Porque quando você está na posição de pesquisador, que hoje você está ainda na posição de pesquisador, que faz com que a gente beba diretamente da fonte, até a forma como a gente traz isso para o nosso aluno dentro da sala de aula é completamente diferente. O que você, o que agregou para você durante essa sua jornada, o mestrado e agora nessa posição aí de praticamente doutor? Olha, Erika, o que acontece muito é o seguinte, muitas pesquisas ficam fechadas na sala de aula. Sim. E assim, qual é a maior preocupação? Como isso pode ser aplicado dentro da sala de aula? Como que isso pode, e mesmo na sala de aula, se você pensar até fora dela. É, porque tem que ir para a comunidade, né? Exato. Essa é a proposta da ciência, né? Se o trabalho não sair das quatro paredes, ele não tem relevância, não faz sentido. Ele não tem relevância, exatamente isso. E essa foi uma grande preocupação que eu tenho e confesso que acho que hoje o maior medo da minha vida é o que é? Que minha vida tenha relevância. É, certo. Ter propósito, né? Porque a gente precisa olhar para trás e falar, o que eu vou fazer agora com tudo isso, né? Porque quando você está no final de um doutorado, eu acho que quando você chega na banca, você vai ver que você vai ter essa experiência, né? Quando você chega na banca e você ouve deles, parabéns, aprovado, aí você para e fala, o que eu vou fazer agora com tudo isso que eu descobri, né? Sim, eu acho que aplicar isso dentro de sala de aula e você reverter esse conhecimento em ações exitosas, como eles adoram dizer, né? Sim. Eu acho que isso é fantástico. Acho que todo trabalho desenvolvido na academia, ele tem obrigatoriamente que ter aplicação prática. Não tenha dúvida. Gilmar, eu creio que durante essa sua jornada, né? De quem sai lá da área rural e vai crescendo, crescendo, eu acredito que muitas habilidades você precisou desenvolver no meio do caminho. Talvez você tenha encontrado com muitas coisas que, obstáculos, que às vezes faz parar para pensar, né? E eu gostaria de saber se você, quais são as habilidades, as fundamentais que você desenvolveu para você chegar até aqui? Ó, Erika, como poderia explicar? Nós vivemos uma geração que é tudo pronto, né? Mediatismo, né? Isso, eu vi um vídeo seco, achei fascinante, a geração mimimi. Ah, é? É muito interessante pelo seguinte, não há resultado sem esforço. Sim. Todo mundo acha que é tudo lindo, maravilhoso. Não, pelo contrário, o processo de aprender é doloroso. Sim. E como a gente sempre quer o prazer imediato, a gente tenta fugir. E não tem como você receber o presente sem ter passado pelas dificuldades. Não, tem. E modéstia para a dificuldade tem bastante, né? Sim, é o que mais tem. Então, você percebe ao longo da sua carreira profissional que você tem que desenvolver uma série de facilitadores para te ajudar. Mas o principal disso, eu entendo que seja o quesito resiliência. Então. Porque se você não tiver, você desiste na primeira dificuldade. Ok. Eu entendo que as dificuldades, elas servem para te lapidar. Ok. Né? Para fazer com que você cresça e você se desenvolva. Então, essa história do cair faz parte do jogo, mas o principal é você levantar. É, não importa quantas vezes você cai, né? Exato. Mas em quantas vezes você está predisposto a se levantar. Gilmar, você caiu algumas vezes? Várias. Então, eu vou pedir para o pessoal que está lá em casa, nos aguarde. No próximo bloco, o Gilmar vai falar um pouquinho mais sobre essas quedas e o que ele fez para se levantar em cada uma delas. Não saia daí. Não saia daí. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Café de Negócios. E eu estou aqui com o Gilmar, um empresário que também desenvolveu sua carreira na área acadêmica. Hoje, doutor, praticamente, né, Gilmar? Se formando aí. Quase lá. Quase lá, na reta final do doutorado. Ele está contando um pouco para nós aqui. Quais foram as habilidades que ele desenvolveu para chegar aonde ele chegou, construir uma carreira brilhante como a dele. E eu perguntei para ele no primeiro bloco. Gilmar caiu algumas vezes. Ele me disse que caiu. E aí eu quero saber o que o Gilmar fez para se levantar, né? Todas, né, Gilmar? Sim. Como eu falei no primeiro bloco, eu acho que o segredo é a resiliência. Resiliência. Porque, Érica, dificuldade todos têm. Você tem problemas de ordem financeira, você tem problemas de ordem pessoal, você tem uma série de limitações. Problemas emocionais, muitas vezes, né? Principalmente. Então, assim, se você não tiver meta, se você não conseguir vislumbrar aonde você quer chegar, fica difícil. Se você pega a história da Alice no País das Maravilhas, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, exatamente isso. Então, eu sempre tive muito bem descrito na minha vida aonde eu queria chegar. Entendi. Então, eu acho que quando você consegue delinear esse ponto focal, você... Óbvio que nem sempre o caminho é reto. Sim. Às vezes você precisa fazer um. Sim. Mas não perca o foco. Então, você percebe que as pessoas, elas não entendem muito bem o conceito de planejamento. Será algo que eu ia te perguntar. Você percebe isso nas pessoas hoje, Gilmar? Sim. A falta de meta, a falta de foco, a falta de planejamento. Sim. Hoje você percebe aquele desejo absoluto pelo prazer, né? Eu tenho que me sentir bem, eu tenho que ter prazer. E esquece que pra você poder chegar nesse ponto, tem a parte dolorosa também. Toda mudança, por natureza, ela é dolorosa. Sim. Sim. Mas o que eu posso dizer pro pessoal que tá acompanhando é o seguinte, estabeleça metas. Se você tem dificuldade de estabelecer metas grandes, estabeleça metas menores. Menores, exatamente. Mas, de preferência, metas que você sabe que você possa cumprir. Também não adianta estabelecer uma meta... Irreal. Irreal. Então, estabeleça metas factíveis. Faça um planejamento, você tem dificuldade de planejar grandes períodos, planeje seis meses, o ideal é um ano pelo menos. Sim. Né? Dezembro de 2020, o que eu espero ter conquistado? Sim. Né? As pessoas riem quando a gente fala, mas escreva. É. O que você gostaria, quais metas você gostaria que fossem alcançadas? Sim. E trabalhe em função disso. Chegou no final de 2020? Consegui? Consegui? Não consegui? Tudo bem. Vamos pra 2021 agora. Exatamente. Estabeleça metas. Eu acho que essa é a palavra-chave. E é importante você falar de meta, principalmente porque nós estamos praticamente abrindo esse programa agora no início do ano, que é um período que muitas pessoas param pra fazer as suas metas. Talvez nem escrevem metas, às vezes escrevem só sonhos, né? Sim. E quando tem sonho, mas não tem meta, desculpa, mas não tem nada. Então é bem importante, e até pra fazer essa reflexão pra quem está nos assistindo, quais foram as metas que você já colocou no papel e onde é que você quer chegar com tudo isso, né, Gilmar? E a gente percebe isso em você, porque ouvindo a sua história de onde você sai, pra onde você chega, né? Onde você está chegando, porque a gente está em processo de desenvolvimento o tempo todo, a gente percebe a importância de escrever. Eu preciso traçar meu caminho, né? E como é que você... o que você diria, além disso, pra quem está nos assistindo? O que você fez todas as vezes que você caía? Você teve alguém de referência na sua vida? Você modelou em alguém? Ou não? Ou existe em você essa força de vontade de querer levantar? Porque tem muitas pessoas que começam, caem e desistem. E ficam lá. Sim. Pessoas de referência sempre tem, né? Eu sempre busquei a força que me motivava a chegar aonde eu tinha planejado. Sim. Eu acho que o maior drama realmente é você desistir. Sim. Então, assim, caiu. Eu acho que a vontade de vencer é tão grande que você levanta, limpa e continua. Maior do que a dor da queda. E outra, você tem vários exemplos no mercado, as vezes exemplos flaminhados de gente que conseguiu chegar lá. Bom, se essas pessoas conseguiram chegar lá, o que impede você de chegar também? Sim. Então, eu acho que, assim, a questão de você automotivar, de você procurar o tempo todo, ultrapassar os seus limites, eu acho que isso é muito salutar. E as pessoas não desenvolvem mais isso hoje. Sim. Né? Passou a ser tema de livros e as pessoas não colocam em prática. Então, caiu. Não tem problema. Eu acho que o problema realmente não é quantas vezes você cai. É quantas vezes você se levanta. Sim. Respira e fala, eu vou conseguir e continua. Sim. Né? Eu, eu... No momento, eu atuo como secretário-geral no SEUNSP. E eu faço algumas colações de grau. Sim. E sempre no final você leva uma palavra. Palavra. Aos já formados, né? Sim. Eu tenho algumas palavras que eu sempre repito, porque eu entendo que são fundamentos. Uhum. Né? Eu sempre comento com eles o seguinte. Primeira coisa. Eu tenho a obrigação de melhorar a minha vida. Sim. Então, você sempre encerra o dia com aquela perspectiva de estar melhor do que você começou. Sim. Nem sempre você vai conseguir. Uhum. Mas tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Cada um tem um tempo. O hábito faz a excelência, né? A repetição faz o hábito que faz a excelência. Cada um tem um ritmo. Sim. Mas assim, sempre essa procura de querer estar melhor. Em segundo lugar, eu tenho a obrigação de batalhar pelo melhor daquele que eu tenho. que está ao meu lado. Sim. Do próximo. Então, eu quero melhorar a minha vida, mas eu também tenho a obrigação de melhorar a vida do próximo. Sim. Né? Um terceiro pilar que é muito fantástico. A gente odeia errar. A gente não gosta de errar. Mas o erro faz parte do processo. Sim. Né? E a gente sempre vê o erro como algo muito negativo. Ele faz parte do processo. E só erra quem faz. Só erra quem faz. Né? E o quarto ponto que eu sempre comento com o pessoal é o seguinte, gente. Independente do que você fizer. Se você não fizer com amor, se você não tiver carinho pelo que você faz, se você não se doar pelo que você faz, ele não tem a menor relevância, não tem sentido. Né? Porque você primeiro precisa comprar essa ideia para você fazer as pessoas comprarem a ideia também. Sim. Então, se você não faz, se você, por exemplo, não fizer esse programa com amor, não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. E, assim, eu acho que existem alguns pilares que nos sustentam, né? Que hoje estão meio fora de moda, que é a questão da família, questão de valores morais, a questão, por exemplo, eu tenho uma fé muito grande, então eu tenho uma formação religiosa, eu acho que isso me sustenta em muita coisa. Eu não sou preocupado em ser religioso, eu sou preocupado em ter uma fé. Sim. Quando você lê a Bíblia, você fala, tem uma fé inabalável, e eu acho que isso é muito importante. Sim, somos um tripé, né? Corpo, mente e espírito. Isso. Então, são valores que você percebe uma luta muito grande para tirar de circulação, mas são valores fundamentais. Sem isso, você não tem a força necessária para poder continuar. Então, além de todos esses vídeos que a gente está conversando, eu acho que não pode cair em momento algum a questão familiar, você ter uma formação de valores, né? Hoje, essa briga toda por ética, eu acho que isso nem deveria ser discutido, porque isso não deveria ter caído em desuso. Sim. Então, eu acho que todas essas coisas em conjunto, independente de quem seja, todas elas vão operar para você conseguir o sucesso. Sim. E você acha que isso foi, é uma, são coisas, são fundamentos, pilares que fez você chegar até aqui. Sim, até porque como já diz o conceito, são fundamentos. São fundamentos. Se qualquer um desses itens faltar, você percebe que a luta já não é mais a mesma. Sim. Você não vai atingir o mesmo objetivo. Coisa que a gente comenta em sala de aula, gente, até relevo, falando novamente com relação ao planejamento, quando a pessoa é muito pobre, ela consegue planejar o dia dela. Sim. Classe média planeja o mês. É. Né? Você percebe que, por exemplo, entre pessoas ricas, existe um certo padrão. Todas planejam para cinco anos. Sim. Para dez anos. Então, são hábitos que você adquire. Todo hábito bom, ele é, é bom você incorporar. Saiu uma revista falando de hábito, né? Saiu publicado numa revista, foi feita uma pesquisa para saber o que as pessoas milionárias nos Estados Unidos tinham em comum. E eles descobrem que na casa de todos os milionários tem biblioteca. Então, significa que todos leem. Sim. Né? Então, onde eu quero chegar? Né? Eu preciso me modelar com alguém que já chegou onde eu quero chegar. Né, Gilmar? Gilmar, o que você pode nos ajudar e explicar um pouco essa questão do relacionamento humano que hoje ele é fundamental dentro de uma organização, considerando hoje que a gente tem uma geração muitas vezes muito frágil de se lidar, né? A gente tem trabalhado com profissionais frágeis que muitas vezes, né? Tem até o jargão da tal geração mimimi, por exemplo, né? Você vai dar um feedback que muitas pessoas já olham para o feedback como algo negativo, mas dar feedback faz parte para que haja o desenvolvimento desse profissional. Como você lidou com isso ou lida com isso no seu dia a dia? E se você acha importante isso, né? Esse networking, esse relacionamento. É fundamental. Porque, assim, são conceitos um tanto antagônicos, né? Por um lado, você ouve muito a questão do individualismo. Sim. Que você tem que ser sempre o melhor, sempre o melhor. Isso. Em contrapartida, e você faz coaching, você sabe que funciona, as empresas querem pessoas que sabem trabalhar em equipe. Isso. Então, você tem forças opostas. Sim. A questão de trabalhar em equipe, eu acho fundamental. Embora a gente viva essa geração mimimi, eles são exatamente assim porque eles não tiveram orientação. Sim. Então, muitas vezes a gente cobra de funcionário, a gente cobra posições que ele nunca foi ensinado. Então, eu acho que se você quer ser gestor, obrigatoriamente você tem que dominar essas ferramentas para você poder orientar essa equipe. Você não tem como cobrar se você não fornecer as ferramentas necessárias. Sim. Então, eu acho fantástico e fundamental desenvolver essas técnicas, fazer esse pessoal trabalhar em conjunto, porque quando você tem mais mãos trabalhando, você consegue chegar muito mais longe. E se você perceber o segredo das grandes empresas, foi porque eles souberam trabalhar a equipe, tirando as potencialidades de cada um. Você vê hoje, muitas vezes, gestores que têm medo de produzir um funcionário bom porque ele acha que ele vai perder o emprego. Sim, ele vai perder o cargo. Exatamente isso. Quando na verdade era o contrário. Se você produzir pessoas fortes, você vai controlar muito melhor. Sim, porque eu preciso ter gente melhor do que eu, do que a minha ali na equipe para que eu possa... Sim, se você ler a biografia, por exemplo, de Steve Jobs, ele fala isso constantemente. Ele precisa de pessoas melhores, inclusive, do que ele para poder fazer. Então, nós somos pessoas inteligentes, mas não dizemos o que elas têm que fazer, elas têm que dizer para nós o que nós temos que fazer. Exatamente. Essa é a fala dele. Então, você trabalhar em equipe, desenvolver essa equipe é, sem sombra de dúvida, um dos pilares para que a empresa tenha um bom resultado. Perfeito. Gilmar, o que a família representa para você? Tudo. Tudo. Até porque toda essa história de você se desenvolver, de você conquistar, você está conquistando para quem? Você tem filhos? Tenho um filho, brevemente completa, 17 anos, Rubens. É um menino fantástico. Minha esposa, Adriane, também é uma pessoa fantástica. Eu posso me dizer que sou uma pessoa abençoada. Feliz. Eu tenho um lar bem interessante, bem estruturado. E isso reflete dentro do ambiente organizacional, na carreira, em tudo? Sim, porque como que você desenvolve bem a sua atuação se lá dentro você não está bem? Sim. Então, se você está desequilibrado, é a família que te traz para o eixo de novo. Então, você ir para o seu lar, saber que ali tem pessoas que são relevantes para você. E sabendo que muitas vezes você cai, mas você precisa levantar por conta delas, isso também é um motivador. Sim. Gilmar, a gente sempre deixa no finalzinho do nosso programa aqui, um presente que a gente quer dar para o nosso entrevistado. De agradecimento por ter vindo até aqui e ter dividido com a gente a sua história, que é uma história bastante inspiradora. Às vezes a gente não tem tempo para dizer para as pessoas, ou às vezes a gente não tem o hábito de dizer para as pessoas que a gente ama o quanto a gente ama, o quanto elas são significativas na nossa vida. Então, nós estamos deixando aqui, você tem um minutinho aí, para olhar para aquela câmera ali, agradecer quem você quiser e dizer o quanto você os ama. Fala lá, agora é com você. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigado para a minha família, para a minha esposa, para o meu filho. Essa é a minha família primária. Depois essa família se estende, né? Irmãos, pais, sobrinhos, cunhadas, são pessoas muito relevantes para mim, são a minha base, os meus amigos de trabalho, meus colegas que fazem consultoria, que trabalham nas empresas, são pessoas que sempre agregam alguma coisa. Então, para todos eles, fica muito o meu obrigado. Hoje eu sou a somatória de tudo isso que eu vivi. Sempre teve alguma pessoa que em algum momento veio acrescentar alguma coisa para mim. Eu acho que eu posso me considerar uma pessoa afortunada, porque eu tive esse tipo de gente na minha vida. Que bom. Muito obrigada, Gilmar, por você estar aqui. Eu vou aproveitar os agradecimentos do Gilmar, agradecer a Isa, minha maquiadora incrível, que com todo carinho, ela faz milagres aqui em mim. E a Cláudia Costa também, a minha maquiadora, que com todo carinho do mundo, me arruma para que eu possa estar aqui e possa atender melhor os meus entrevistados. Muito obrigada, Gilmar, e você te espera no próximo programa. Tchau, tchau.